Olá, infantil 5! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Denise e eu sou a nova professora de vocês. Estamos no dia 1º de fevereiro, uma segunda-feira. Vamos iniciar nossa aula? Então, gente, para iniciar nossa aula, que tal a gente começar cantando? Vamos lá? Vamos cantar a musiquinha de Bom Dia. Vamos lá? Bom dia, meu amigo, como vai? Bom dia, meu amigo, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, meu amigo, como vai? Vocês têm que cantar comigo, gente. Vamos lá? Bom dia, meu amigo, como vai? Bom dia, meu amigo, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, meu amigo, como vai? Como vai você? Ai, que bom! Todos bem, não é? Gente, e a nossa aula de hoje vai ter uma historinha. Isso aí! Vamos aprender os números e quantidades. Contando a historinha da dona girafa. Vocês sabem o que é a girafa, né? É aquele animal pescoçudo, bem pescoçudo. E a dona girafa gosta muito de amigos, gosta muito de fazer festinha. E para fazer a festinha, ela precisou ligar para os amiguinhos dela. E foi isso que ela fez. Ela ligou para o ursinho. Olá, seu urso, venha para a minha festa. E o ursinho disse que sim, mas ele ia sozinho. Então, foi apenas um ursinho. E a dona girafa falou também que ia ligar para os pinguins. E o pinguim aceitou o convite e levou mais um. Então, foram dois pinguins. E a dona girafa queria mais gente. Ela ligou para a raposa. E foram três raposinhas. A dona girafa falou também que queria que o sapo fosse. E olha, foram quatro sapinhos. A dona girafa falou que queria também o tigre. E adivinha, foram cinco tigres maravilhosos. E os elefantes não ficaram de fora. Eles também compareceram. E foram seis tigres. E a dona zebra? Ah, a dona zebra também foi. Adivinha só, foram sete zebrinhas. E o leão? Foram oito leãozinhos. E os macacos? Ah, os macacos gaiatinhos. Foram nove macacos pulando de galho em galho. Pulando de galho em galho. Nove macaquinhos. E todos eles disseram sim. E todos eles compareceram na festinha da dona girafa. Vamos ver como eles são? Olha gente. Estão vendo? Um ursinho. Dois pinguins. Três raposas. Quatro sapinhos. Quantos tigres? Quantos tigres? Isso! Cinco tigres. E os elefantes? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco e seis elefantes. E as zebrinhas? Quantas zebras tem? Quero que você conte comigo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete zebras. E os leões? Contem. Isso mesmo. Oito leãozinhos. E os macaquinhos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove macaquinhos. Vejam só. Essa é a lista da dona girafa. Que lista bonita, não é, crianças? Então, agora, aí no caso, vocês vão pegar uma folhinha, tá bom? Tudo bem? E vão escrever o numeral de acordo com a lista. Vamos escrever o número um, vamos? Isso! Depois do um, é o número dois. Isso! Depois do número dois, é o número três. E vem o quatro, e vem o cinco, e vem o seis, e vem o sete, o oito e o número nove. Quando vocês terminarem de escrever, vocês vão pegar os objetos, pode ser lápis, pode ser o que tiver ao alcance de vocês. Peçam a ajuda do papai, da mamãe, de quem estiver ajudando, tá bom? E vão colocar ao lado dos bonequinhos, ao lado dos números, tá bom? Um beijo e até a próxima!